E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a missão 3 da Meteor Hat Vamos lá então E aí E aí Que bom Boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza então, no próximo vídeo a gente faz aqui a missão 4. Valeu por ter assistido e até a próxima.